Vem aqui a semana. Vai lá, André. Bom dia, André. Vamos, André. Nossa, bom dia, vem. André, vai ao céu, André. Ele não tá com vergonha. Agora vem cá, agora vem cá. Não venhamos. Nós somos diferentes. Só tranquilidade, quase que a gente... Pô, não precisa de mais dinheiro. E aí, cara.